Santa do dia 5 de fevereiro, Santa Ágata de Catânia. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Santa do dia 5 de fevereiro, Santa Ágata de Catânia. Oração, concedem-nos, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida. E pela intercessão de Santa Ágata, dai-nos, Senhor Onipotente, a graça que humildemente vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoe-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e nao nos deixeis cair em tentação, mas livra e nos dó mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.